Capítulo 621 Mão do Espírito da Morte Tradução, Torres Revisão, Cabelos, Chinês Mar Domínio Espiritual, em um mundo de escuridão onde o iuante dos céus e da terra fluía caoticamente. O alvo da morte apareceu mais uma vez. Uma figura escura usando um manto negro e segurando um token da morte olhou para uma determinada direção no mar domínio espiritual. Seu corpo era como uma sombra de luz enquanto se movia ileso através da tempestade caótica. Ué! O token da morte na mão do guarda da morte emitiu estranhas flutuações ao enviar algumas mensagens. Infelizmente, o iuante aqui é muito caótico, então as mensagens não podem ser enviadas para muito longe. O guarda da morte murmurou. Algum tempo depois, seu token da morte tremeu quando recebeu algumas mensagens. Muito bom! Um cruel sorriso frio apareceu no rosto do guarda da morte. Ush! Um raio de luz negra se fundiu no escuro e caótico mar domínio espiritual. Ao mesmo tempo, o navio dragão de escamas douradas avançava rapidamente pelo tempestuoso mar domínio espiritual. São eles de novo. Os olhos de Jaufeng se abriram de repente e um arco elétrico roxo com uma incrível aura destrutiva brilhou em seu corpo. Ele se levantou e saiu do quarto. Ainda faltavam algumas horas até que eles realmente chegassem à terra santa do verdadeiro marcial. Ele não esperava sentir a aura da perseguição mortal da morte bem neste momento. As sobrancelhas de Jaufeng se franzirão e sua expressão ficou solene. Ficar aqui significaria a morte, mas mesmo se ele deixasse o navio dragão de escamas douradas, ele poderia não ser capaz de escapar do alcance da perseguição mortal da morte de qualquer maneira. Eu não posso perder essa chance de entrar na terra santa do verdadeiro marcial. Os pensamentos de Jaufeng giraram, mas ele tomou uma decisão rapidamente. Ao mesmo tempo, ele acreditava que, sendo uma força no pico de duas estrelas, a seita montanha dourada não era fraca. Além do que, havia um grande número de especialistas presentes neste navio. Com o passar do tempo, a sensação de perigo tornou-se mais forte e próxima. Uma hora depois... Oxe! Ao longe, duas ou três figuras escuras apareceram voando pelo céu. Um tempo depois, uma forte sensação de aura de morte também podia ser sentida pelos especialistas a bordo do navio dragão de escamas douradas. Quem está aí? O velho Li e os outros dois quase rei rugirão. Jaufeng estava no convés e olhou friamente para as figuras da morte. Três guardas da morte vieram desta vez. Seriedade brilhou nos olhos de Jaufeng. Dado as horas, esses três guardas da morte eram obviamente mais fortes do que aquele que ele havia derrotado antes. Dois cinco graus guarda e décimo nono guarda, o alvo está a bordo de um navio de uma força de dois estrelas. Os três guardas da morte pararam quando se aproximaram do navio dragão de escamas douradas. O orador era o vigésimo oitavo guarda da morte. Em comparação com o trigésimo terceiro guarda, esses três guardas da morte eram, sem dúvida, muito mais fortes. Em particular, a aura de morte do décimo nono guarda, qual era suficiente para fazer com que até mesmo aqueles que estavam no meio passo do reino vazio espiritual se sentissem desconfortáveis. No entanto, enfrentando os duzentos ou trezentos especialistas a bordo do navio dragão de escamas douradas, mesmos esses três guardas da morte tinham algum escrúpulo e não saíram matando imediatamente. UF, três guardas da morte não são suficientes para lutar contra todo o navio dragão de escamas douradas. Jaufeng ficou um pouco aliviado. Com a proteção do navio, ele não ficou com medo. Isso é realmente muito problemático, mas ninguém pode parar a intenção da morte. O décimo nono guarda disse em um tom rouco. Ush, Ush, Ush. Os três guardas da morte se comunicaram entre si e rapidamente avançaram até o navio dragão de escamas douradas. Quem são vocês? Havia três quase-rei a bordo do navio dragão de escamas douradas, com o velho Lee como o líder. Então, através do nível espiritual, uma alta explosão de choque soou quando três intenções de quase-rei avançou pelo oceano sem fim, fazendo com que, mesmo o caótico e o ante dos céus e da terra, se estagnasse. Sob essas horas que agitavam a alma, muitos das pessoas presentes congelaram no lugar, tendo suas almas oprimidas por tais intenções, eles acham difícil se moverem. Mas os três guardas da morte não estavam nem um pouco assustados com tais intenções. Insetos desprezíveis O décimo nono guarda gritou friamente enquanto uma monstruosa intenção de morte emanou dele e se chocou diretamente contra as intenções dos quase-rei. Buon No nível espiritual, algo como inverter os céus e a terra surgiu, fazendo tudo tremer. No navio dragão de escamas douradas, algumas das elites abaixo do reino núcleo da origem imediatamente vomitaram sangue e desmaiarão. Intenção de morte, poderiam ser os lendários guardas da morte. Os corações dos três quase-ri da seita montanha dourada tremerão. Neste momento, todos no navio agiram como se estivessem enfrentando um poderoso inimigo, e eles abriram as matrizes defensivas. Os três quase-rei e quase-dez lords soberanos no ápice do reino núcleo da origem flutuavam acima do navio dragão de escamas douradas. Dois oito graus guarda, vigésimo quinto guarda e eu iremos parar esses velhos bastardos. Você que cultiva a técnica caos das dez mil sambras, qual é mais adequada em situações caóticas, ficará responsável pelo garoto. Se ele for problemático, de acordo com requisito mínimo, é só cortar sua cabeça. Isso também completará a missão. O décimo nono guarda disse através do sentido espiritual. Entendido. Depois de responder, a figura do vigésimo oitavo guarda se dividiu em dez, depois em cem. Chua. 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 Em pouco tempo, centenas ou milhares de clones das sambras da morte apareceram instantaneamente. Era difícil determinar qual deles era real ou falso, enquanto se espalhavam ao redor do navio dragão de escamas douradas, com cada uma delas posoindo uma aura assustadora. Nem pensem nisso. Os três quase reis da seita montanha dourada tentaram detê-los, mas descobriram que, dentro de um curto período de tempo, seria difícil determinar qual deles era o corpo real. Ao mesmo tempo, eles também tinham que enfrentar o ataque do décimo nono guarda. Mão do Espírito da Morte Um esfumaçante-ti de morte, com uma luz sombria, surgiu do corpo do décimo nono guarda, cobrindo-o com uma luz misteriosa, de modo que ninguém era capaz de vê-lo claramente. Bum! 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 Três pálidas e escuras mãos surgiram do nada, chocantemente consistem de cem das profundezas do inferno. No momento em que aparecerão, as almas dos três quase rei tremerão. Merda! Tomem cuidado para não o velho lhe rugiu. No entanto, a mão do Espírito da Morte era uma técnica proibida da alma muito especial, então, no momento em que foi lançada, instantaneamente travou nas almas dos três quase rei. Arg! Com suas almas restringidas, os três quase reis sentiram-se incapazes de respirar. No instante seguinte, com seu corpo os pegos pelas três pálidas e escuras mãos, os três quase rei começaram a se contorcer de dor. Ancião Li! Os outros no navio dragão de escamas douradas exclamaram, horrorizados. O mais forte dos três guardas da morte, o décimo nono guarda, com apenas um movimento conseguiu restringir os três quase rei. Mão do Espírito da Morte Realmente existe uma técnica proibida tão poderosa que pode capturar diretamente a alma do oponente. Já o Feng respirou fundo. Seu olho espiritual de Deus podia ver mais claramente do que os outros, então ele pode ver que as almas desses três quase rei estavam sendo firmemente agarradas pelas mãos do Espírito da Morte e estavam constantemente lutando em resistência. Se fosse apenas um quase rei, então a mão do Espírito da Morte do décimo nono guarda seria capaz de arrancar sua alma. No entanto, o décimo nono guarda estava enfrentando três ao mesmo tempo. Apesar disso, sua força era como desafiar os céus. É claro que, estando no meio passo do reino vazio espiritual, as almas dos três quase rei também passaram por um salto qualitativo que, juntamente com suas intenções de quase rei, continuariam a resistir. Ah! Aproveitando uma abertura, o vigésimo quinto guarda atacou e matou um Lorde Soberano do Grande Reino Núcleo da Origem. Todos se juntem e parem ele. Cerca de quase dez Lordes Soberanos no estágio tardio e no ápice do Grande Reino Núcleo da Origem reagirão e, em um momento crítico, se unirão contra o vigésimo quinto guarda. Ban! 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 O poder de batalha do vigésimo quinto guarda era chocante, podendo lidar com tantos Lordes Soberanos. Como isso acabou assim? Os especialistas presentes da seita Montanha Dourada, um a um, ficaram aterrorizados e descrentes. A força desses três guardas da morte eram muito aterrorizantes. Sozinho, o décimo nono guarda suprimeu três quase rei. O vigésimo quinto guarda lutou contra muitos Lordes Soberanos, suprimido todos abaixo do meio passo do reino núcleo da origem. Então, e quanto a vigésimo oitavo guarda? Então, e quanto a vigésimo oitavo guarda? A! A! Centenas e milhares de clones das sambras da morte saltaram para o navio dragão de escamas douradas, com gritos soaram por toda parte. A matriz defensiva do navio parecia não ter efeito substancial sobre o vigésimo oitavo guarda. Droga! Os três quase rei que resistiam contra a mão do espírito da morte, sentiram seus corações afundarem quando viram a situação geral. Os especialistas remanescentes no navio enfrentaram o vigésimo oitavo guarda, provavelmente seriam todos abatidos. Isso porque os principais lutadores, os três quase rei e quase dez no estágio tardio e ápice do grande reino núcleo da origem, foram todos contidos pelo décimo nono e vigésimo quinto guarda. Uma vez que o vigésimo oitavo guarda matasse todos no navio e se juntasse à batalha, seria o suficiente para virar a maré. Mas o que foi inesperado foi que, o vigésimo oitavo guarda, apenas matou alguns enquanto se focava apenas em um alvo no navio. Pirralho, se você resistir, eu irei arrancar sua cabeça. O vigésimo oitavo guarda se travou em Jaufeng e riu friamente. Ele não era tão idiota quanto o trigésimo terceiro guarda que queria capturar Jaufeng vivo, mas devido a se restringir, acabou sendo morto por ele. Enquanto Jaufeng esboçasse qualquer resistência, o vigésimo oitavo guarda iria apenas matá-lo e tomar sua cabeça em vez de capturá-lo vivo. Afinal de contas, o décimo nono e vigésimo quinto guarda estavam sob grande pressão. Rápido! Não nos resta muito tempo. A voz do décimo nono guarda soou. As facções de duas estrelas que são capazes de entrar em um domínio espiritual terra santa não são qualquer um. Então será muito problemático se um rei do reino vazio espiritual aparecer. O vigésimo quinto guarda disse. Muitas pessoas no navio dragão de escamas douradas já haviam esmagado seus tokens e enviado sinal de socorro para a sede principal da seita montanha dourada, dentro da terra santa do verdadeiro marcial. Os três guardas da morte não tinham como objetivo matar todos aqui, e não estavam preocupados com o resultado. Eles só tinham um objetivo, e isso era matar Jaufeng. Morra! Dezenas de clones das Sambras da Morte, exalando a mesma aura, saltaram na direção de Jaufeng. Cada um desses clones tem o poder de ataque e agem de modos diferentes. O óleo espiritual de Deus de Jaufeng foi aberto ao máximo. Esta foi a primeira vez que ele viu uma técnica secreta de clonagem tão monstruosa. Os clones das Sambras do vigésimo oitavo guarda eram semelhantes aos clones mantos das Sambras de seu manto das Sambras. No entanto, depois que ele entrou no oceano sem fim, o nível de seu manto das Sambras era muito baixo e seu efeito muito fraco. Jaufeng ficou chocado ao olhar atentamente para os clones. Seu manto das Sambras era semelhante aos mantos usados por esses guardas da morte. Parecia que o que ele usava era apenas uma réplica dos que os guardas da morte usavam. Bã! Quando o corpo de Jaufeng estava prestes a ser envolvido pelos clones das Sambras. Anel de vento e relâmpago roxo. De repente, um aterrorizante anel de vento e arcos elétricos de destruição roxa, irradiando uma aterrorizante aura destrutiva, com um impacto circular, varreu tudo em seu caminho. Puf! 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 Esses clones das Sambras foram instantaneamente destruídas sob o poder da destruição da destruição roxa do vento e relâmpago. Poder da destruição, um poder supremo que está no mesmo nível do poder da morte. O vigésimo oitavo guarda ficou ligeiramente atordoado e, sob o impacto do anel de vento e relâmpago roxo, havia traços de queimadura e fumaça em seu corpo real. Tchau! 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 Obrigado.